Passado o hype do lançamento, a nova expansão massiva de Monster Hunter Rise Sunbreak já está disponível. Mas será que ela é massiva mesmo? Será que ela vale o preço que é cobrado? Ela adiciona muita coisa ao jogo base? Vem comigo que eu vou te explicar melhor. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcel e você está no canal Vida de Nerd. No vídeo de hoje eu vou fazer para vocês uma análise curta e sincera, mas principalmente uma análise do ponto de vista de um jogador normal, uma pessoa normal igual você que está aí assistindo e está na dúvida se deve comprar Monster Hunter Rise Sunbreak ou não. Então fica aí até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai saber se a DLC é para você ou não. E é claro, se ela vale a pena, se ela vale o preço pedido. Então para saber de tudo isso é importante que você assista o vídeo até o final para entender tudinho, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Monster Hunter Rise Sunbreak foi lançado para a Nintendo Switch IPC no dia 30 de junho de 2022. Quero agradecer muito a Capcom por ter me cedido aqui do jogo. Esse novo lançamento, para quem não sabe, não é um jogo completo, e sim uma DLC. Ou seja, para ter acesso a todo o conteúdo de Sunbreak, você terá que comprar ou já ter comprado o jogo base Monster Hunter Rise. Porém, essa não é uma DLC comum como a que estamos acostumados a ver por aí. Ela é chamada de Expansão Massiva, e é uma DLC que agrega muito conteúdo ao jogo. A DLC começa assim que você termina o jogo base. E não se preocupe que eu vou evitar dar spoilers desnecessários aqui. Se você chegou até aqui na dúvida se deve comprar ou não, possivelmente você não tenha jogado também o jogo base, então não vou dar spoilers, beleza? Quando terminamos o jogo e salvamos a aldeia de Kamura da Calamidade, nós derrotamos alguns monstros principais da história que aparecem no jogo. E logo após tudo isso, nós encontramos uma Cavaleira da Ordem Real, que nos pede ajuda para desvendar alguns mistérios. E é aí que nos juntamos a ela, e a partir daí, partimos para um novo lugar chamado de Posto Elgado. Um lugar que particularmente me lembra bastante a nossa base em Monster Hunter World. E por falar no jogo anterior da série, também temos a volta de um mapa bem querido pelos fãs. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Obviamente, como tudo se trata de caça aos monstros, Sunbreak adiciona uma boa quantidade de novos monstros. E sim, são monstros bem legais, com visuais lindíssimos e habilidades desafiadoras. Entre eles, os antigos do jogo base também apresentam novos truques para complicar a nossa vida. Eles voltam mais poderosos e com habilidades diferentes. Um dos que mais gosto é o Magnamalo Desprezível, uma versão mais badass do Magnamalo que conhecemos no jogo base. Aliás, qual é o seu monstro favorito do jogo base? Deixe aí nos comentários para mim saber. O meu é o Magnamalo. A nova história do jogo leva por volta de 20, 30 horas para ser finalizada, dependendo da habilidade do jogador. É claro que esse tempo pode variar para menos ou para mais, dependendo da forma que você joga. Mas isso é só a história principal da DLC. Porque o jogo mesmo pode ser jogado por horas e horas a fio. Eu mesmo, por exemplo, já tenho mais de 100 horas no meu save. Mas geralmente, após terminar a história principal do jogo, você ainda permanece insistindo em jogá-lo para pegar melhores itens, armaduras e armas. Armas que, por sinal, é um dos únicos pontos negativos que eu vejo no jogo. Nós ainda temos uma grande variedade de armas, mas é a mesma variedade de armas que estamos acostumados desde outros Monster Hunter. Nada muda por aqui. São as mesmas armas, obviamente, algumas com habilidades diferentes. Outro ponto bacana também que vai agregar muito tempo de jogo ao Monster Hunter Rise e Sunbreak é que a Capcom já prometeu vários conteúdos adicionais gratuitos, entre eles monstros e missões. Então também já é um outro motivo aí bem bacana para adicionar mais tempo à nossa jogatina. A jogabilidade também, como vimos desde o jogo base, ela já é bem mais fluida e mais rápida do que em Monster Hunter World. Porém, agora em Monster Hunter Rise e Sunbreak, a Capcom adicionou um novo sistema, onde você consegue trocar a habilidade equipada a qualquer momento durante a partida, de forma bem rápida, o que traz mais dinamismo e muitas outras possibilidades para as batalhas. Os gráficos, porém, permanecem os mesmos. Nada muda por aqui. Outra boa adição foram os novos personagens, que vão aparecendo durante a história do game e eles são bem legais na minha opinião. Agora, junto com eles, temos o que são chamadas de caçadas colaborativas. Nós entramos numa caçada com esses personagens da história, que são controlados por computador e muito bem controlados por sinal. Eles fazem bom uso de armas e oferecem um bom suporte no geral. Eu, particularmente, adorei esse tipo de missão. Você sabe o que eu ia adorar também? Ia adorar se você perdesse alguns segundos do seu tempo e deixasse um like nesse vídeo. E se você estivesse chegando agora nesse canal, você aproveitasse também para se inscrever, ativasse o sininho para receber as notificações. Ia mais do que adorar e eu ia amar se você pudesse compartilhar esse vídeo com seus amigos, que também gostam ou também querem saber se Monster Hunter Rise e Sunbreak é legal para eles. Dito isso, galera, o que eu achei de Monster Hunter Rise e Sunbreak? O jogo em si não sofre com bugs e eu, pelo menos, não me deparei com nenhum durante o meu tempo de jogatina e olha que o meu save tem mais de 100 horas. O jogo base é bem expandido, muito bem expandido. A história é bem legal, uma das melhores de Monster Hunter, principalmente se falando em DLCs. E para falar a verdade, de verdade mesmo, o jogo continua sendo muito bom. Eu joguei a versão de Nintendo Switch para esse review, mesmo os gráficos estando abaixo da versão de PC e rodar ao invés dos 60 frames da versão do PC, no console da Nintendo rodar a 30 frames, o jogo é simplesmente um dos melhores da biblioteca do Switch. E a Capcom dá aula de como trazer um port de um jogo deste tamanho para o console da Nintendo. Eu realmente acho que o jogo vale muito a pena e recomendo. Ainda mais se você for fã da série Monster Hunter, ele é uma aquisição certíssima para você. Porém, se você está chegando agora na série e nunca jogou, não pegue a demo, não baixe a demo e não tire conclusões precipitadas pela demo. Porque a demo, ela simplesmente te põe numa caçada com um caçador aleatório, com armadura aleatória e com uma arma aleatória que você nunca jogou. Então você não vai conseguir ter uma experiência Monster Hunter com a demo. O jogo em si é totalmente diferente da demo, tá bom? Então não tire conclusões pela demo. O que eu recomendaria para você que quer conhecer o jogo, fique atento, sempre tem promoções de Monster Hunter Rise de jogo base para você pegar, tanto na eShop como na Steam. Caso você não puder comprar o jogo pelo full price, espera um pouquinho, pega numa promoção e compre o jogo base e dá uma chance. Se você gostar, aí, meu amigo, você vai pegar assim a Sunbreak. E aí se prepara porque você vai ter horas e horas e horas de jogo que a Capcom não vai deixar você sair tão cedo. E como eu disse, você vai ter ainda mais conteúdos aí para serem lançados durante um bom tempo de vida do jogo. Mas é isso que eu tinha para falar nesse vídeo, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que tenha ajudado você. Se ajudou, faça esse vídeo chegar em outras pessoas também, tá bom? Se você estiver procurando por algum console, Playstation 5, Nintendo Switch ou qualquer outro produto da Amazon, tem links afiliados aí na descrição. Você comprando por aí, você me ajuda a continuar trazendo conteúdo para você. Beleza? Não se esqueça, então, do like, de se inscrever e ativar o sininho. Eu acho que eu vejo você num próximo vídeo. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho